Fernanda Ribeiro, de 33 anos, é uma artista. Ela ganha a vida cantando em bares e restaurantes da cidade de Búzios, na região dos Lagos. Nesta semana, tudo fluía bem em mais um dia de apresentação neste restaurante, até que a cantora foi agredida de forma física e verbal por ser negra. Ela veio, desceu xingando palavras ofensivas, feias. Depois me chamou de... não foi só o cara pálida, mas o cara pálida estava tentando me ferir. Ela quis me ferir, porque eu vi o ódio no olhar dela. Eu vi o ódio no olhar dela, então ela queria me ferir. Não conseguiu me chamar de outra coisa, porque ela não era tão burra. Ela sabe que é crime, ela sabe que é crime racial. Não pode, não pode, não pode. Então o que ela fez? Me chamou de cara pálida, eu questionei. Me falou que preta sou eu, porque ela é branca, eu sou preta. Então eu não entendi esse ato de racismo dela. É desnecessário. Me chamou também de macaca, preta feia e suja, porque os populares que estavam aqui, eles relataram isso para mim. Essas imagens registradas por moradores e clientes do restaurante, mostram a confusão que aconteceu depois que os agentes da Ronda Extensiva Municipal chegaram ao local. Racista! 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 A agressora mora nesta casa em frente ao restaurante e teria se irritado com a voz da cantora. Ela resistiu à ordem dos agentes, mas foi contida e levada à delegacia. Ela foi autuada pelo crime de injúria racial. A guarda municipal, por intermédio da sua Ronda Extensiva Municipal Romu, estava fazendo um patrulhamento preventivo na Orla Bardô e fez um breve baseamento na rua de Santana, que dá a entrada para Porto Veleiro e a igreja de Santana. Quando eles estavam nesse baseamento, chegou uma cidadã, supostamente vítima de agressões, por parte de populares, nesse quiosque do ocorrido. A guarda municipal prontamente foi até o local, quando observou que, na verdade, tratava-se de uma agressora. Na verdade, ela não era vítima. Ela tinha cometido, supostamente, injura racial contra a cantora que estava nesse quiosque. Imediatamente, a guarda municipal não compactou com esse tipo de ação, deu voz de prisão para a cidadã e conduziu todo mundo para 127 DP. Injuriar alguém, ofender a dignidade ou o decoro, em razão da raça, cor, etnia ou nacionalidade, resulta em uma pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa. Desde janeiro deste ano, a Lei 14.532 equipara o crime de injúria racial ao de racismo. Com a mudança, as penas ficaram maiores. Não cabe fiança e tornou-se imprescritível. Ou seja, podem ser julgadas a qualquer tempo. A vítima também conta que, depois do episódio, está enfrentando várias dificuldades no dia a dia. Não está sendo nada fácil, não estou dormindo à noite. Os sentimentos do meu coração, está triste, estou triste, estou triste. Eu fiquei muito triste, o pessoal está falando que não é para eu ficar triste, não, porque ela fez, então ela está pagando pelo que ela fez. E que sirva de exemplo para outras pessoas também, para não passar por isso. Racista! 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 Racista!